Aprender, né? Aprender com os erros, aprender com os acertos, aprender com outras pessoas. E quando eu recebi o convite pra falar qual foi a minha sensação, qual a relação à música aprender, eu posso dizer que eu aprendi muito. Essa coisa de se ler, se ouvir, se ouvir, se entender. A música tem muito disso, essa busca, esse conhecimento, essa consciência. Esse período de pandemia, do isolamento social, que a gente tem que conviver muito mais com a gente do que com os outros. A gente se tornou nossa própria companhia. É um momento que muita gente tá tendo aquele êxtase de conhecimento, saber mais sobre si. Também um bug, porque conviver com o outro é até mais fácil do que conviver com seus próprios demônios. Quem for escutar essa música vai sentir muito isso, vai sentir muito essa necessidade.